No dia da aula tinham que levar uma camisinha e uma banana E aí foi isso gente, a primeira vez que eu usei uma camisinha foi assim Salve minhas negas, tudo bem? Hoje tô aqui num cenário assim, tô sentada na minha cama, mais informalzinho Não tô no cenário de sempre, porque é um vídeo mais descontraído, mais pessoal, mais conversa Há algum tempo atrás eu postei, acho que não sei se foi dois, mas um eu tenho certeza que foi Mas eu acho que foi dois Dois vídeos de curiosidades sobre mim E eu vim trazer a continuação, que eu trouxe mais cinco curiosidades sobre mim Eu acho esse vídeo interessante porque você consegue ficar mais próxima de mim, me conhecer melhor, enfim Dessa vez tem algumas curiosidades que são bem pessoais assim, coisas mais familiares e coisas do tipo Mas também tem coisas descontraídas e pra dar risada e ser motivo de vergonha pra eu estar falando na internet Mas tudo bem, vamos seguir o baile Bom, a primeira curiosidade sobre mim é que eu não tomo banho quando eu tô sozinha em casa Eu tenho essa neura assim, há muitos anos, muitos, muitos anos mesmo Na época que eu tinha muito jornal, que eu já fui tipo muito viciada em jornal mesmo Assim, de acompanhar os casos à risca, porque eu amo investigação E eu já vi vários casos assim, de tipo, meninas que estão sozinhas em casa E aí são abusadas ou são mortas ou coisa do tipo E sempre alguém de confiança ou alguém que invade, enfim Quando eu tô sozinha em casa eu não tomo banho Se é um bagulho de emergência assim, que não dá pra eu sair sem o banho ou coisa do tipo Aí eu tranco todas as janelas da minha casa, todas as janelas Tranco o portão, tranco as portas, tranco tudo O celular tem que ficar comigo pra caso acontecer alguma coisa E eu deixo a minha cachorra solta também porque ela late quando eu tenho alguma coisa errada Então assim, essa sou eu, eu não consigo Às vezes eu até, sei lá, tô pra sair com o Eduas ou coisa do tipo Eu preciso tirar um creme do cabelo e eu falo Mano, eu quero tomar banho mas não dá E aí o Eduas até sabe que é porque eu já tô sozinha em casa Então tipo, não consigo Eu tenho um trauma, um trauma que não é nem meu, sabe? Mas eu tenho A segunda coisa que eu nunca falei na internet Mas é uma coisa muito importante Que a Esther, minha melhor amiga Esther Era vizinha da minha mãe Tipo, elas moravam, a casa delas era de frente uma pra outra Eu frequentava a casa da minha mãe e tudo E eu nunca tinha visto a Esther Eu conheci a Esther depois que a minha mãe faleceu E aí quando eu fui a primeira vez na casa da Esther Minha mãe já era falecida, obviamente E aí eu vi, eu tipo, é de frente pra casa da minha mãe E eu nunca tinha visto a Esther lá Eu nunca tinha, eu nem sonhava em conhecer a Esther, entendeu? É um bagulho assim muito louco E aí toda vez que eu vou ainda na casa da Esther até hoje Eu lembro das coisas que eu vivi Enfim, lembranças boas Às vezes nem tão boas Mas às vezes é ilegal dizer isso Porque é uma amizade que era pra acontecer, sabe? Ela entrou na minha escola e caiu na minha sala, sabe? A gente já desde o começo já virou amiga E estamos até hoje Então, lindo assim, sabe? Porque parecia que era pra acontecer, sabe? Que a gente não teve a oportunidade de se conhecer ali Mas a vida juntou a gente depois Então elas moravam, tipo, a casa da minha mãe era aqui E a casa da Esther era de frente De frente Nunca tinha visto a Esther na minha vida Foi muito louco quando eu fui lá a primeira vez Que tipo, mano, não acredito que você mora aqui Ela mora lá a vida inteira Então, tipo, é muito surreal A terceira coisa também é um pouco pessoal É que eu conheci o meu irmão em 2009 Ao todo somos quatro Todos são filhos do mesmo pai Cada um é de uma mãe, mas o pai é o mesmo E aí tem o meu irmão Michael, que é o mais velho Aí vem eu, a minha irmã Monique E a Letícia, que é a caçula Então eu sou a segunda filha do meu pai A primeira filha mulher A minha vida inteira eu sabia que eu tinha um irmão mais velho Que era, tipo, o meu sonho era conhecer ele, gente O meu sonho era conhecer o meu irmão Tipo assim, de eu ter alguma treta na escola Ele me defender, ele me buscar na escola, sabe E aí é tão engraçado que, tipo, tinha um cara Que ficava jogando bola aqui perto da minha casa Que eu achava, eu tinha certeza que ele era o meu irmão Porque o nome dele era Michael O nome dele era Michel, se eu não me engano Nem sei, nem tenho certeza Na minha cabeça era o meu irmão Porque ele tinha cabelo liso, cabelo grande E todo mundo falava que o meu irmão tinha cabelo liso, cabelo grande E eu achava que era o meu irmão Nada a ver O engraçado, gente, é que eu vivi todos os anos da minha vida Nasci, cresci aqui, nunca me mudei, nem nada Sempre foi aqui E o meu irmão mora, tipo, no mesmo bairro que eu A vida inteira ele morou no mesmo bairro que eu E eu não conheci o meu irmão Na verdade, tinha alguma coisa da família dele Com o meu pai Que eles não podiam se falar Eu não sei exatamente qual que é a história Também não me interessa Porque eu acho que cada um, cada um, né Mas o meu pai também não tinha contato com ele O meu irmão não tinha contato com ninguém da minha família, né Da parte do meu pai E aí, um dia eu tava na casa do meu pai Que eu ia sempre pra lá E ele tava mexendo na internet E alguém falou alguma coisa da mãe do meu irmão E eu vi que ela tinha o Orkut Eu memorizei o nome dela E quando eu cheguei em casa eu pesquisei ela no Orkut E adicionei E ali eu comecei a conversar com ela Falei quem eu era Expliquei que era o meu sonho conhecer meu irmão A gente marcou um encontro E eles vieram aqui na minha casa Meu irmão, a mãe dele e tal E foi muito emocionante Foi muito emocionante Parecia coisa de programa, sabe De Gugu, Rodrigo Faro, reencontro, sabe Assim, foi uma coisa linda Todo mundo chorou Aí eles ficaram aqui na minha casa Tipo, a gente conversou e tal E aí foi passando o tempo O meu irmão foi vindo aqui me ver E a gente sempre se via Ele namorava na época A gente saia com a namorada dele e tal E aí passou um tempo Eu quis que o meu irmão conhecesse o meu pai Porque o meu irmão não conhecia o meu pai O meu pai e o meu avô Ouviam sempre o meu irmão passando na rua Porque a gente morava todo mundo no mesmo bairro Só que ele não sabia Ele não tinha contato com o meu pai Ele não conhecia o meu pai E aí meu pai sempre via ele E ficava muito magoado, né Por não poder ter um contato com ele E aí a gente tava numa festa de família Da família da minha irmã E o meu irmão ia, né Porque eu consegui fazer com que ele conhecesse a minha irmã A que veio depois de mim, a Monique E ele frequentava a casa dela E aí na época a minha madrasta e eu A gente meio que fez uma gambiarra Pro meu pai conhecer ele Porque ele tava nessa festa Que era uma festa fantasia Eu lembro até hoje E meu irmão foi nessa festa Lá da casa da minha irmã E aí a gente fez com que o meu pai fosse lá também E aí eles se conheceram Foi tipo muito emocionante Teve choro, enfim E aí desde então Não só meu irmão Mas a família do meu irmão Mãe do meu irmão Tem contato com meu pai Quando tem festa na casa do meu pai Vai a família do meu irmão Não só o meu irmão Vai a família dele também Então tipo Eu enchi o peito de muito orgulho Porque eu sei que isso foi eu que realizei, sabe Eu consegui trazer o meu irmão pra família Conheci ele Hoje em dia ele e meu pai se dão super bem Meu irmão é tatuador Ele que tá fechando o braço do meu pai Sabe Tá sempre lá Enfim Então isso é uma coisa que eu nunca contei na internet Mas é uma verdade assim Uma curiosidade sobre mim Sobre a minha vida pessoal E é isso Inclusive gente Muitas pessoas Quando eu posto no Instagram Perguntam sobre o meu irmão E ele é casado Tá gente Ele é casado mesmo No papel Sei que ele é bonito e tal Realmente ele é muito bonito Mas ele é casado Quarta curiosidade sobre mim É que a minha primeira advertência na escola Foi perdendo o bebê Era a época de verdade O desafio Todo mundo brincava disso E aí eu tava brincando lá no fundinho da sala Uma rodinha, sabe De pessoa Tava tendo aula normal A professora passando a matéria e tal E nós Não sejamos esse tipo de aluno Caiu em mim E tipo assim Era verdade o desafio Eu tinha escolhido o desafio E desafiaram eu a beijar um menino E eu tinha que beijar, né E aí a professora viu Logo eu, né Logo eu Tinha que ser eu Se não fosse eu Não seria eu Foi lá o bilhetinho Com a advertência E o motivo da advertência Não sei o que A aluna beijando Não sei o que E pra eu entrar no dia seguinte Na escola A minha avó teria que assinar Aquela advertência A minha avó Minha mãe Fiam responsáveis Teria que assinar E como é que eu ia dar o papel Pra assinar Com aquele negócio escrito Mano Eu já passei por várias Eu aprontava, gente De verdade Eu aprontei muito Na época da escola Foram vários B.O. Que eu já passei Vários B.O. mesmo Mas é Essa é a realidade, gente Foi assim que a gente Tomou a primeira advertência, né Acontece Né não, Sansão? Bom, e a quinta e última Curiosidade de hoje Que é uma coisa assim Que eu morro de vergonha Só de pensar Eu não sei nem como Que eu vou contar isso pra você Na rede social Mundialmente Mas Eu já entupi O vaso do banheiro Com uma camisinha Ai meu Deus Mas é sério Há muitos anos atrás Eu acho que eu tava No ensino fundamental Eu ia ter aula Tipo de educação sexual Na escola, sabe E aí se eu não me engano Eu tinha me machucado Eu não lembro se foi na época Que eu zoei o joelho Que eu tive que engessar a perna Ou se foi na época Da minha mão Mas eu acho que foi do joelho E aí No dia da aula Tinha que levar Uma camisinha E uma banana Porque né Pra ensinar Pra gente aprender Como que manuseava Como colocava e tal Inclusive eu amava aquela professora Era maravilhoso E aí gente Eu não pude Porque eu tinha que ficar em casa E eu tava com a camisinha aqui em casa E eu quis abrir Eu tava sozinha Só tava eu em casa Eu tava sozinha E eu abri Fiquei olhando Mexendo e tal Até que os meus avós chegaram E eu tive a brilhante ideia De jogar no vaso Que eu não sabia o que fazer Não tinha como eu esconder Que eu já tava aberta E eu fui Joguei no vaso E dei descarga E não ia E eu dei de novo E eu dei de novo A água foi subindo Foi subindo Foi subindo Transbordou Inundou todo o quarto E um cheiro de esgoto Mas era um cheiro Parecia que eu dormia no Rio Tietê E aí no desespero Eu tive que chamar meu avô A gente lá limpando Tal, tal, tal Tentando Porque não saia Não parava de subir a água E aí ele falou assim Pamela, o que você jogou aí? Eu falei Nada Pamela, o que você jogou? Nada E aí ela falou Se você não fala Seu avô vai descobrir Aí eu falei Joguei uma camisinha E aí eu tive que explicar Gente, eu acho que Seria menos vergonhoso Se eu realmente tivesse Usado a camisinha Se é que vocês me entendem, né? Mas na época Eu estava no ensino fundamental Mas seria menos vergonhoso Do que eu chegar e falar Ah, então Porque eu tava curiosa Eu queria saber como era E quis saber como era Gente do céu Mano Só eu me fazer uns bagulho desses Ah, já prontei muitas coisas, né? É, realmente E aí foi isso, gente A primeira vez que eu usei Uma camisinha foi assim Caralho, que vergonha, mano Gente, então esse é o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Se vocês já passaram por algum perrengue Igual esses meus Comenta aqui embaixo, tá? Se você gostou Clica no gostei Se você ainda não é inscrito no canal Clica em inscrever-se aqui embaixo E espero que vocês tenham ido junto comigo E eu não acredito que eu falei Certas coisas aqui na internet Mano, sério Ai, um bem beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Paz